Oi galera, aqui quem fala é a Duda do Mundo MD e hoje mais um vídeo do quadro receitas básicas nós vamos ensinar pra vocês a fazer um delicioso pastel com apenas dois ingredientes isso mesmo que você ouviu, dois ingredientes e provavelmente você tem em casa então ficou curioso? Vem comigo! Primeiro vamos colocar a farinha de trigo e o creme de leite, mas não precisa colocar toda a farinha, vai colocando aos poucos até desgrudar da mão e uma colherzinha de sal também, hein? Todos os ingredientes estão na descrição do vídeo Agora você vai sovando e quando ela começar a desgrudar da mão, você vai reservar ela deixar ela descansar durante uns 30 minutinhos e aí você pode esticar a massa numa bancada limpinha, com um pouquinho de farinha de trigo, você vai esticando ela, mas cuidado pra não deixar fina demais Depois de já ter esticado, você vai pegar uma vasilha, um pote, qualquer coisa pra você dar o formato no seu pastel E é só repetir esse mesmo processo. Aqui eu consegui sete massas de pastel e agora é só montar. Eu vou fazer o meu de queijo e presunto que é o básico que todo mundo adora, né? Você passa um pouquinho de água nas pontas pra poder grudar e agora é só fechar o seu pastel pastel desse jeitinho aqui e repetir esse processo até o infinito e além Agora que eu fechei todos os meus pastéis, eu vou fritá-los. Fogo baixo sempre pra não torrar o seu pastel E aí você vai virando, vai olhando e não deixa ele queimar E depois... Já está pronto o seu pastel Super fácil, não é mesmo? Olha só, ficou sequinho E esse queijo? Hummm... E aí? Gostou? Então não esquece de se inscrever E até a próxima! E aí